A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então vocês vantos. Você já tem um plástico para passar, não, não. Então você não precisa. Então eu vou superar aqui. Então vocês ligam aqui. Agora os que você viu aqui, você viu aqui um plástico? Então eu vou escalar aqui um palco. Então eu vou hopar aqui. Então eu vou espelar aqui. Sua. A de mim já. Mas vamos ensinhar aqui. Aplausos O que você quer dizer? Amém. 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 O que você quer dizer... Vávoo. O que é o cenário de Zaynabã? Vávoo, carna o cara, cenário de Zaynabã. Car, car, gelin ajar aqui! Vávoo, vávoo, rica para o ruda virar. O que você acha que não é que quer dizer? E quem é, fala talks doть o cenário de Zaynabã. A ver, você pode ver. Vávoo, tá ala. A CIDADE NO BRASIL 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 Com a minha sábio de fome, com a minha sábio de fome de fome, com a minha sábio de fome de fome. Amém. 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 seu filho já era Então tchau Se você ficar com a mulher da cabeça Você quer algo? Você está com a mulher? Você não vai com a mulher? Você está aqui 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 Meu pai Tavaí deixa gente pra dar uma janela aqui e a gente que se você quer ir. Se eu não vai dar uma janela aqui, ele vai apagar. Gente, as você cada parou, a pessoa tá no barro. A sol da elitinha não vai darás atenção. E o que a gente vai darás, eu sei que eles vão darás atenção. Oraêagas Avas, banhambas. Sequeenah sabre, sequeenah sabre. Sequeenah sabre, 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 sequeenah sabre. Sequeenah sabre, sequeenah sabre, sequeenah sabre. Sequeenah sabre, sequeenah sabre. Sequeenah sabre, sequeenah sabre. Sequeenah sabre, sequeenah sabre, sequeenah sabre. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL